O que é isso? Pacharempta deve ser informado. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. O que está esperando, meu amor? Vamos correr, como fazíamos em Siwa. Ah, só se estiver a fim de perder. Falar é fácil. Quero ver se sabe fazer. Coma minha poeira. Qual é o prêmio da vitória? Você nunca vai descobrir. Você é mais lerdo que Ramses. E ele já morreu faz alguns anos. Não vai manter esse ritmo. Vou sim. Rápido, animal. Rápido. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Parece que eu venci essa. Parece mesmo. Ah, todos temos pontos fracos. Sim. E o seu é ser cortês na vitória. O que está acontecendo? A rainha logo vai se pronunciar. Vamos lá ouvir. Estrutores. Ai, ai, ai. Por sua culpa, os deuses amaldiçoam a Terra. Retendo as cheias do rio Mas Com a ascensão da deusa viva ao trono As águas novamente irão subir Comigo Mênfis reluz como rubis cravejados em ouro Comigo O Egito triunfa Não posso perdê-los Para eles devo ser a voz da deusa Minha rainha A moléstia do Toru Apis persiste? Descobrimos a causa da doença dele Foi envenenado Quem fez isso? As sacerdotisas gêmeas Assem elas até a morte em um touro de bronze Deus anão Elas foram coagidas Um sacerdote de Anubis de lenço azul e que tosse Rapitou o irmão delas Retep? Mas ele faz parte dos meus conselheiros Quem vive a nossa sombra é quem menos merece confiança Se até o Retep está contra mim Sua esposa e seu filho foram ameaçados Mas agora estão a salvo Podemos superar isso Os sacerdotes de Anubis vão realizar rituais no Grande Templo Procure pelas máscaras Minha lâmina serve como a dele Não, Aya Deixe comigo Tanto faz quem vai matar o sacerdote Mas que seja feito antes de irmos a Heráclion ao norte Espera Tiptanum, o pai, sopre força para guiar teu braço Apoio 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 Vamos ver o que tem que fazer aqui, eu tap veste contra a façada azul, então a espécie de ponte, pode ser contra a façada azul e a espécie de ponte, pode ser contra ele, a espécie de ponte, tá, é um dos superdotes que usa o Master, um sacerdote, o homem que procuro, outro sacerdote de Anubis, o é que quantos sacerdotes a cidade precisa? Só um dos sacerdotes tem de morrer, preciso tacar com cuidado. Apóstoles, qual é o seu problema? O que é o seu problema? É isso aí, né? O que é isso? O que? Vai, precisão. Eu, eu. Por que não está? Tem algo para esconder? Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Parece um babuim. Por ti, Banavesh. Por ti, Raza. Por ti, Raza. A alegria da mulher, Biana. Lagarto. O sacerdote que amaldiçoou Mifes. Eu sirvo apenas ao Egito Antigo. Mas o Egito Antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes. As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Senhor, você não é diferente, Bayek. Você é gato. Vontade é o que me conduz. Não o medo. Há assim? E quem brande o açoite contra as suas costas? Quem exige que corrompa seu Ká com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Vá aos seus. Vá aos seus. Com sua morte, a maldição de Mifes foi quebrada. Devo ir informar aos outros. Vá aos meus adversos? Vá ao seu caso? Vá aos outros, vamos ao invasão. Pでも descansa. Vá aos seus dominos. Não tem nenhum território para nós! Dona-me! Não measteetheram são maiores iguais! O que é Cleópatra? As maldições não vão mais incomodar. Etepe, o que poderia ter levado ele a essa loucura? Memphis é sua de novo. Nossa. Com essa questão resolvida, vamos finalmente poder preparar o Festival de Apis. Que o K de Etepe seja devorado. E que os assassinos de Rem sejam os próximos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma agonia te deixar, mas preciso ir sozinha. Tenho um dever a cumprir. Aonde o dever a levará? O norte, para incendiar o mar. Eu confio em você. Espero que voltemos a caçar juntos. Até lá. Vamos aproveitar esta noite. O norte, para incendiar o mar. O norte, para incendiar o mar. O norte, para incendiar o mar. O que é isso? A tumba curvada de Senéfero. 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 Bloqueado. Deve ter alguma forma de passar. Os rastros são novos. Deve ter outro caminho para entrar na tumba. Deve ter alguma forma de passar. 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 De 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 uma forma de passar. De alguma forma de passar. Não é isso, gente? Você está me aberto? É isso. É isso, gente. É isso? É isso. Você está me aberto. É isso mesmo? É isso. Você está vencendo. Eu vou ver. É isso. É isso. Eu vou te ver. Eu vou... Eu não vou... Minhas saudações. 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 Deve ser muito corajoso ou muito tolo para voltar aqui. Nefertari, certo? Eu devo mil bênçãos sinceras a você. Maldito! Negatiadet! Era a esposa do Rudjek. Esperava menos que isso? Por aqui, Bayek. E fique com as suas mil bênçãos. Vai precisar. Sinto pena dela. Mas eu precisava matá-lo. Você me parece bem. Melhor do que... Vamos agora. Rudjek foi apenas o início. Sim, a sua caçada. A garça. Para onde está me levando? Para se redimir com Anubis. Redimir? Eu não sei do que você está falando. Claro que não. Como saberia? Saiu no instante que se levantou. Você sabe que todo o natrão do Egito é coletado aqui. A maior parte vai para Memphis, para cobrir os corpos dos mortos. Olha para mim. Não, você não está bem. Estou sim. Mas o natrão tem outras funções. Posso usá-lo para desinfetar uma ferida. Ou para tirar manchas de sangue das minhas mãos, por exemplo. Parece que melhorou, Nab. Um auxiliar deve trazer algo para aliviar a dor. E o meu irmão, melhor, precisa descansar. Você não precisa me lembrar. Por que tantos dos seus estão feridos? Porque Anubis está descontente. Desde que você saiu, as tochas dos seus santuários perderam seu fogo. Agora estamos desprotegidos. Desprotegidos da fúria de Anubis? Seja o que for, muitos se feriram gravemente tentando reacendê-las. Alguns, inclusive, desapareceram. Tem sido claro que Anubis exige esse gesto de você. E apenas de você. Anubis exige esse gesto de nossa crise. Vou acender essas tochas e acabar com essa maldição, presságio, ou seja o que for. É bom fazer isso. Se quiser mesmo apaziguar Anubis e receber meu perdão. Sofia, poderia fazer o favor de dar o Líbano aos homens na piscina? Não preciso dizer que tem que tomar cuidado. São três santuários. Um ao sul, um acima do Poço Natural e um dentro da pirâmide curvada. Você sabe como chegar lá. Por favor. Você selber tem que fazer, por favor. Você sabe como chegar lá. Você sabe como chegar em um lugar para entrar ou pro containing o episódio para entrar. Não é como chegar em um lugar em um lugar para entrar. Você sabe como chegar aqui no seu lugar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguém quer aprender uma última lição na fila. O que? Me consigo entender. Ei! Quem é você? Droga! Lutem juntos! Morre, velho! Sem misericórdia! Você vai sofrer por isso! Somos o muro! Rápido! Vamos acabar com isso logo! Peguem o maldito! Sem dó! Deviam ter me matado! Agora vou morrer! Vou arrancar suas tripas! Rápido! Vão... Me soltem! Minha espada quer o sangue deles! Vamos acabar com isso logo! Rápido! Vamos acabar com isso! Massacre em todos esses cachorros imunsos! Vai me soltar, não vai? Você é o Baiak Tsiua, certo? Ouvi as histórias sobre o Medjay que atravessou o deserto? Sou o Theodorus! Um dos muitos na rebelião contra os Filactai! É por isso que estava nessa jaula? Sim! Um ataque deu errado! Estou atrás de Theodorus! Um general pitolemaico implacável! Que odeia os egípcios! Ele já matou pais, mães e filhos! Não vou descansar até entregar ele para os vermes! Vai me ajudar nesta missão? Com prazer! Sua luta é nossa! Ótimo! Meus homens estão se reunindo em Baquias! Vamos lá! Mas como um grego passou a fazer parte de uma causa egípcia? Meu pai era egípcio! Minha mãe... grega! Há muitos anos, eu rejeitei completamente o sangue grego do meu corpo e jurei libertar o Egito de homens como o de ratos! E quase pegamos ele! Encontramos o seu acampamento, mas eles eram muitos! Fomos obrigados a debandar! Eu fui capturado por uma patrulha e torturado até contar o lugar do nosso esconderijo! Mas você os levou para uma armadilha? Esperto! Sabia que meus irmãos iriam me resgatar! Mas não imaginei que estariam acompanhados do Medjay de Siwa! Você é famoso no nosso grupo! Passamos anos atrás do Jack! Só para descobrir que você acabou com ele sozinho! Você pode não ser um aliado, mas nossos objetivos se aliam de tempos em tempos! Não acha? Você tem certa razão! Ah! 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 Não fiz isso! Lutem juntos. Você devia ter ficado longe daqui. Vou arrancar suas tripas. Adeu fé. Ajudem aqui. Tenho um alvo claro. Vou arrancar suas tripas. Ei, venham, irmão. Ao alcance. Ele é meu. Socorro. Patético, isso vai ser fácil. Ei, tem um problema aqui. Eu vou arrancar suas tripas. Passou um pedaço. Nossa, não é uma visão agradável. O cheiro é horrível. Ouviu isso? Abre os olhos, irmão. Não podem atacar nós dois. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Ei, preparem as armas. Entenderam? Vamos nos abrigar aqui. Esperar o momento certo para atacar. Eu vou me informar. Eu vou me informar. Os cães mandaram grupos de patrulha. Teodorus. O Deratos. O Deratos sumiu. Neck. Ele escapou de novo. O que vamos fazer? Vamos usar nossa astúcia. Temos a chance de conseguir duas vitórias de uma vez só. Basta esperar o Deratos voltar ao acampamento. Eu soube que o escriba pessoal ficou para trás em Karanis. Vai ser difícil para o nosso grupo chegar perto dele. Mas você é um desconhecido. Traga o escriba para nós. Ele vai nos contar o que precisamos saber. Como vou achá-lo? Durante a noite, ele fica no átrio. De dia, ele vai estar trabalhando nos arredores do templo. Ou no terraço, supervisionando o lago. Ele se veste com elegância. E depois do nosso ataque, está cercado de guardas. Vai ser fácil de achar. A boca da minha. O que você quer fazer? Nige hair. A boca da minha. Boa. 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 Boa, mano. Boa, mano.